Música Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou eu aqui, André Ochoa, responsável técnico pelo DAT2000 Trazendo mais uma receita para vocês Uma receita diferente, que é a pizza ao estilo Chicago É uma pizza um pouco mais alta, lembra até um pouquinho uma torta E aí eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como fazer essa pizza Bom pessoal, para iniciar o baixamento da nossa massa Da nossa pizza Chicago Style A gente vai adicionar aqui 600 gramas de farinha de trigo Pode ser até farinha de trigo para a pizza 100 gramas de farinha de milho Aqui essa aqui é uma farinha de milho média Ela não é muito fininha, igual o fubá 20 gramas de sal 12 gramas de açúcar E 8 gramas de fermento biológico seco Primeiramente eu vou aerar os secos Então pessoal, assim que eu aerei os secos Velocidade lenta, só para misturar Eu entro com 40 gramas de manteiga Manteiga sem sal E 60 ml de azeite extra virgem Na sequência eu já entro com um pouco da água Uma parte da água Então eu coloquei 70% da água aqui O restante eu vou adicionando aos poucos Até eu criar uma massa estruturada Eu tenho aqui 340 gramas de água Bom pessoal, assim que eu cheguei no ponto da massa aqui Ela já está homogênea Não necessito ter um ponto de véu igual ao pão Ela vai ficar bem homogênea Ela fica um pouquinho quebradiça Mas é pouca coisa Ela vai descansar Não tem importância Ela vai chegar no ponto e vai ficar bacana Bom pessoal, assim que eu já tirei a nossa massa da batedeira O que eu faço? Vou dividir essa massa em 4 partes São 295 gramas de cada bolinha, cada massa Então eu vou boleando cada pedacinho de massa Bom pessoal, agora eu tenho duas possibilidades Ou eu divido essa massa em duas partes E faço duas pizzas Está em torno de 30 centímetros Com só uma camada de massa Que é a tradicional da deep dish Que é essa pizza tradicional de Chicago A primeira Ou eu divido essa massa em 4 partes Como eu fiz aqui Nós vamos fazer uma primeira camada de massa Recheio Outra camada de massa Como se fosse uma torta Que é a mais recente lá em Chicago E depois eu finalizo com o molho Vocês vão ver no vídeo Agora eu vou cobrir essa massa Vou deixá-la descansar Ela vai descansar em torno de 2 horas Ou até que ela dobre de volume Fique mais macia E a gente vai abrir e finalizar a nossa pizza Bom pessoal Assim que eu deixei a massa fermentar Ela já cresceu bem aqui Já está mais macia Mais descansada Começo esticando Então eu vou no sentido do comprimento Em seguida Eu viro essa massa Trabalho com um pouquinho mais de farinha E estico ela novamente No sentido do comprimento Então pessoal Assim que eu abrir ela aqui Bem redondinha Posso vir aqui Com o meu rolo Enrolo ela Trago ela para cá E despejo ela aqui Vou ajustar melhor Vai sobrar uma bordinha de massa É exatamente isso que a gente quer Então eu venho só ajustando com as mãos aqui Aperto Agora eu vou iniciar a parte do recheio Essa massinha aqui Já já nós vamos abrir Vamos finalizar ela na cobertura Então no estilo Chicago É diferente essa pizza Ela é meio que invertida Se eu colocar o molho aqui Vai deixar essa pizza muito encharcada A massa não vai assar legal Então a gente inicia Com a mussarela Então eu espalho aqui Uma quantidade generosa de mussarela Então eu espalho bem Dou uma comprimidinha aqui Só para ela se ajustar E forrar aqui Na sequência Eu coloco calabresa Aqui eu estou usando uma calabresa defumada Fatiada Lembrando que a quantidade dos recheios Também vai estar na descrição Então pessoal Assim que eu apliquei a nossa calabresa Eu vou vir com a segunda camada de massa aqui Para forrar essa torta Em seguida Já venho com a nossa massa Que eu já abri ali Ajusto ela aqui novamente Uma espécie de uma torta mesmo Como se fosse uma torta Eu vou ajustando ela aqui E comprimindo para ela grudar na outra massa E elas formarem uma espécie de tampinha Já venho aqui Com a beirinha da faca Vou grudando aqui Só vou rodando Vou tirando E já venho comprimindo aqui Para ela poder selar E colar uma na outra Bom pessoal Outra coisa Diferente dessa pizza O molho ele vai por cima aqui Então para que não haja muita umidade na pizza Ela asse por completo E ela possa assar A gente consegue Fazer isso colocando o molho por cima Então pessoal Para finalizar aqui Eu vou jogar um pouquinho Só um pouquinho de mussarela por cima do molho Uma camadinha mais fina Em seguida Vem com o nosso parmesão fresco ralado E espalho ele por cima aqui E para finalizar Vou colocar o bacon Que eu já pré-acei Para não ficar cru A azeitona E termino com um pouquinho de orégano Que é um pouco tradicional da nossa pizza Agora que eu já finalizei Vou levar ao forno Forno alácido, pré-aquecido A 220 graus Por aproximadamente 25 a 30 minutos Bom pessoal Então está finalizada a nossa receita Da nossa pizza Ao estilo Chicago Espero que vocês tenham gostado E até uma próxima receita Aqui na Padaria 2000 Bom pessoal Berordum Bar Catharia BAM Bar Catharia Bar Catharia Obrigado.